Bom, esse é o Miau Miau, é o gato assassino, que me agarrou e me mordeu, tá aqui agora, fica três horas bebendo aqui, tá vendo, ninguém usa esse vaso, é um vaso infantil, tá cheio de patinha dele, é o vaso dele beber água, ele fica muito tempo bebendo água, o Miau, sai daí filho, e fica bebendo, bebendo, Miau, quem disse que ele sai? Miau, o Miau, Miau, o Miau, sai daí filho, e fica aí ó, ele invade a nossa casa para me beber água da privada, esse é o verdadeiro vira-lata, vai ficar aí até amanhã, Miau, ó menino, sai daí, eu vou dar pausa e voltar, ele ainda tá aí, Cabo Miau, Cabo Miau, o Miau,